Muito bem, pessoal. Falar agora para vocês o assunto. Estou aqui com a Kira e o Turo. Os dois hots da gente. Não, não. Deixa, deixa. Deixa. O que acontece? Falar de alimentação. Falar de alimentação. A Kira, ela come de boa, ela come de tudo. Ela come de tudo. Sem fé, muita fé. A Kira come de tudo. É a melhor que tem para comer. Ela não faz seleção de comida, não. Ela come o que botar para ela, ela come. Seja ração, seja miúdo, seja o que for. Seja o que for. O Turo, o Turo, ele, às vezes, quer fazer um charminho, entendeu, pessoal? Às vezes, não é a qualidade da ração. Aí, o que fazer? O que fazer? O que fazer se o seu cachorro não quer comer, né? O cachorro está fazendo charme, porque tem ocasião que o cachorro está se sentindo mal. mas tem outras ocasiões que ele apenas não quer comer o que você comprou, o que você botou para ele. Então, o que eu faço? O que eu fiz com ele e com a Atena, que está lá no Facebook? São os dois que querem fazer seleção de comida. Eu simplesmente ponho lá. Eu não dou mais nada nem da ração. Eu não quero comer ração, eu ponho na ração. Marco cinco minutos, ou dois minutos, três minutos, no máximo. Comeu, comeu, não comeu, eu tiro. Ele só vou botar de novo na próxima refeição. Botei lá, não quis comer, primeiro dia. Não comeu, não comeu, dois minutos. Não quis comer, ignorou, eu tiro de novo. E não dou nada. Segundo dia, botei lá de manhã. Aí ele já come um pouquinho, porque a fome aperta. Come um pouquinho. De noite, não quis comer? Tiro. Não quis, não quis. Vai ficar com fome, só vai comer. Aí no outro dia de manhã, ele já comeu a ração. Ela come tudo. Comeu a ração. Aí quando come a ração, eu vou e premio. Dou um pescocinho de frango, dou um pé de galinha, dou um fígado. Como se estivesse premiando, porque ele comeu a ração que ele não queria comer, entendeu? Tem que funcionar assim. Ele deu até uma afinadinha esses dias. Uma afinada, né? Por causa dessa situação. Atena também, Cautibuco. Essa daqui não. Essa daqui come de tudo. Ela é mais agarrada comigo, pessoal. Essa daqui, tá? Daqui, ó, Patinho. Ela é mais inteligente. É aquilo. Ela tem mais uma predisposição a aprender as coisas. Até no passeio na rua, depois eu vou mostrar pra vocês, ela vai passeando e me olhando, passeando e me olhando. Sempre ligada em mim. Ela sempre ligada em mim. Tá com o dentão, já tá machucando, olha o tamanho das fêmeas. Boa. Mas ela é muito legal, essa cachorrinha, cara. Obediente. Se eu abrir ali agora e falar assim, Canil. Os dois vão pro Canil. A Pitbull demora mais um pouquinho. Então você entendeu a respeito da ração, pessoal? Tem gente que se desespera. Ah, o cachorro não quer comer essa ração. Ah, eu vou lá comprar outra ração. Ah, é dinheiro pra você gastar dinheiro com a ração. O cachorro não quer comer. É certo que não tá fazendo mal. Entendeu? Você vê que tá fazendo mal, mas não tá. Porque um tá comendo, ela come de boa, o outro não tá. Porque ele não quer. Ele quer outro tipo de comida. Aí você vai fazer. É como uma criança, né? Criança fez uma manhazinha, a mãe já vai lá. Não, não, não. Toma, toma. Chorou um pouquinho. Não, toma, toma, toma. Cala a boca. Não é assim, não. A gente tem que aprender. Isso chama-se, isso chama-se, isso chama-se, drive. Fizeram barulho. Vizinho. Isso, volta pra mim. Isso chama-se, drive, drive, é, é, disciplina alimentar. Tem que ter uma disciplina. O touro deu uma afinadinha, nesses dois dias, por conta disso. Mas eu já tô educando ele, já tô botando ele na disciplina dele. Entendeu? Eu tô fazendo ele ligar na resposta dele já. Entendeu, pessoal? Então, faça isso, tá? Isso é uma alfratura, disciplina alimentar. Vamos comer. Comeu, eu dou pescoço, eu dou um premio, porque ele tem comida, ração. Entendeu? Já não tô dando mais ruim pra ele. Eu dava ruim pra ração, com um burro e tudo. Agora eu tô dando separado. Comeu, comeu, come. Comeu, Não comeu, não come. Entendeu? Comeu, eu premio. Além da ração, você vai ter um pé de galinha, você vai ter um pescoço, você vai ter um pedaço de frango, você vai ter fígado, você vai ter moela, você vai ter angu, que eles gostam. Não comer a ração, não tem outra coisa. Com criança é assim, com cães não é diferente. se o cão estivesse se sentindo mal, ele tá fazendo mal, tá fazendo o acu mole, tá vomitando, aí é outra coisa. Agora, não quer comer por charme, não come, não come, tá? Tira, Tira, vem cá. Então tá aí, pessoal, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, vamos junto nessa, nessa caminhada, tá bom? Até a próxima. Tchau.